Esse trabalho é um trabalho que nos traz de volta para a gente mesmo, para o nosso centro. Ele nos leva para um espaço maior de nós. Então, vamos simplesmente aprender a fluir. Não vamos esperar que os movimentos externos aconteçam. Vamos fazer essa escolha usando a nossa sabedoria interna. A gente estava falando sobre os espaços que a gente visita e que são criados esses véus. As densidades que são geradas por emoções, por vivências, por experiências, por lembranças. Esses fatos, essas situações, essas condições nos levaram a um impacto. Esses impactos, quando eles acontecem, eles criam um bloqueio energético. E esse desbloqueio que a gente vai fazer com essa retirada dos véus. Os pleiadianos, eles trazem uma coisa muito interessante. Eles dizem assim, aquilo que foi criado na Terra tem que ser curado na Terra. Nossos irmãos pleiadianos, posicionando-se junto a vocês. Vocês, auxiliando na retirada desses véus, vocês vão intencionar, vão visualizar, sentir e perceber o deslocamento deste véu que se encontra na sua cabeça. Nós, nós somos apenas os auxiliadores dos seus processos. Queremos sempre que tenham a consciência. Que todo o respaldar do seu trabalho se dá. Pelo seu próprio envolvimento, eu sou a luz que brilha no meu coração. Eu sou a felicidade que radia de todo o meu ser. Eu sou a felicidade que radia de todo o meu ser. Eu sou a imensidão do amor que abraça todo o mundo. Eu sou a imensidão do amor que abraça todo o mundo. Eu sou a imensidão do amor que abraça todo o mundo. Eu sou a gratidão infinita por tantas bênçãos e realizações. Eu sou a gratidão infinita por tantas bênçãos e realizações. Eu sou a gratidão infinita por tantas bênçãos e realizações. Eu sou o eu sou. Eu sou o ser em verdade pura e cristalina. E cada dia torno-me mais consciente de quem verdadeiramente sou. No amor. Hanaya. Uma amiga pleiadiana. Essa é a nossa conexão de hoje. Espero que estejam todos bem, totalmente preenchidos por essa luz, por esse amor. Que possamos emanar essa gratidão e essa felicidade. Que possamos permitir cada vez soltar mais desses véus e nos tornarmos mais inteiros. Eu sou a luz que brilhe. E eu vejo a luz de cada um de vocês no meu coração. Gratidão.